Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, 9 de maio, terça-feira, vamos aí divulgar um conjunto novo de vagas. Lembrando que ao longo do dia nós temos aí as nossas lives, né? Que tem se tornado aí uma ferramenta importante no encaminhamento dos candidatos. Hoje a gente até vai tentar fazer uma novidade, vamos ver se vai dar certo, se Deus quiser, né? E antes de falar das vagas aqui desse vídeo, pessoal, dois avisos importantes. Primeiro, para você ficar atento ao seu e-mail, porque desde cedo a turma do setor de encaminhamentos, aqui dos nossos voluntários, estão enviando aí por e-mail os encaminhamentos aos candidatos selecionados. Então estão sendo enviados aí muitos encaminhamentos, tá? Fique atento aí na sua caixa de entrada ou na caixa de spam do seu e-mail. E o outro aviso é, pessoal, nós estamos encontrando aqui enormes dificuldades para continuar com a Pastoral do Trabalho do jeito que é, né? Estamos fazendo aí alguns apelos, alguns testes durante essa semana para ver como é que vai ficar. Então se você puder, pessoal, seja um amigo colaborador aqui da Pastoral do Trabalho do Gerando Vidas. Eu não estou falando em nome do Gerando Vidas todo, estou falando apenas da Pastoral do Trabalho. O Gerando Vidas é dividido em vários setores, várias pastorais. Cada uma dessa Pastoral tem a sua fonte de recursos. E aqui a Pastoral do Trabalho, para a gente continuar com esse trabalho aberto a todos, né? É necessário que a gente tenha recursos. Então se você puder ajudar, por favor, seja sim um amigo colaborador aqui do Gerando Vidas. A nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio, arroba gmail.com, gerandovidasrio, arroba gmail.com. E você que está ajudando nesse momento, manda a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, 982459971, que na parte da tarde, é sempre na parte da tarde. O atendimento lá no WhatsApp para os nossos voluntários e também para os amigos colaboradores é sempre a partir de duas, duas e meia da tarde, tá? Que aí nós vamos estar entrando em contato para te agradecer pelo seu gesto de generosidade e saber o que nós podemos estar te ajudando. Nós temos feito aí todos os dias, com as vagas que retornam, ali a partir de quatro horas da tarde, ações online específicas para os amigos colaboradores, que é um grupinho pequeno, mas é o que tem ajudado a manter aqui a Pastoral do Trabalho. Quando eu falo manter, pessoal, significa ajudar naquelas pessoas que estão pedindo aqui o auxílio de transporte, o auxílio da passagem, né? Então, se a gente realmente não conseguir continuar com essa atividade, nós vamos fechar e não vamos abrir para todos, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar aí no decorrer dessa semana. Então, se você puder, por favor, ajude sim. Vamos bater muito aí ao longo do dia de hoje. Vamos lá, pessoal. São quatro vagas. Se são quatro vagas, significa que nós encaminharemos os quatro primeiros candidatos que estiverem no perfil, respeitando a ordem de inscrição. Qual é o perfil? É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. Oportunidade para telemarketing. São dezesseis vagas. É para trabalho no bairro de Jacaré Paguá, zona oeste do Rio. É necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. É telemarketing receptivo. Então, essas são as oportunidades disponíveis nesse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é 4190, código 4190. Então, você vai colocar lá o código 4190 e vai preencher o formulário de cadastro com muita calma, muita atenção, muita paciência. Ok, pessoal? Os encaminhamentos aos candidatos selecionados serão enviados ainda hoje, até 10 horas da noite. Até a próxima. Que Deus abençoe.